anteriormente GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ha! Te peguei Yey yey Ha! Toma isso Chegou a hora do começo do capitão Amé Toma Consegui Fui sendo o Pantera Negra Ha! Tyler Você está totalmente atrasado para escolher Opa! 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 Autente Pera aí! Opa! Opa! Pera aí! Opa! 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 Apedinte! Opa! 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 Mãe Está indo... Trum Trum Vamos lá. 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 Vamos lá.